3, 2, Fala galera do canal Tidark, como eu falei, essa parte eu vou ter que cortar em duas, na verdade em duas e em duas contas, mas sim, vai ter que acontecer, e eu estou aqui falando com o Pelado Man. É, nós dois vamos, claro, nós dois, você não vai fazer porra nenhuma. Eu gostei dessa roupa. Bem, aqui diz que eu tenho que matar 20 felizes, 20 tristes e 15 grandões. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Que bom que a entrada era logo aqui. E aí E aí Derrotador Deadpool Bem, essa aqui... Vocês já entenderam como pegar ele. Então... Eu volto a gravar assim que... É... Não ficar tão assante. E aí E voltamos... Vamos para mais uma vez. Dessa vez vamos voltar contra o Dreadful. Cuja a quest diz... Mate o Dreadful. Então... E aí E aí E aí E aí E aí Isso é sério? E aí 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 Eu sei Bem, pessoal Como estavam aqui nas partes anteriores Para fazer o set do Dreadful demorou muuuito. Aí também Uhum E... Agora vamos ver aqui Acho que é em crafting Hã Cinco matinhas não vão mudar nada E aqui E aqui eu posso pegar de volta os meus itens. Uhum Bem Temos aqui todos os set do Dreadful E Eu tenho aqui o O Thundernight E esse é o final do Dreadful Não tem muitas explicações É só fazer a roupinha dele Bem, pessoal Esse foi o vídeo Ah E antes que perguntem Que... Ah Nossa Você não utilizou Essa conta com o Cesaria Eu não vou fazer esse set de novo Até o próximo vídeo Turururu